Aí John, eles não gostam de mim, mas tem que me aturar É o Neve, nem melhor nem pior, os diferenciados No número 1, recurso, cópia, lancei o fogo nas costas Ele é o terror dos alemão que são meus fãs, não assumem não Ela viu a doca e toda camuflada, quer passar sarrando, fazendo fumaça Entrou na M&M pra dar uma aceitada, aí fala pro mago que eu sou o seu tralha Teu único tralha é quem? Conta pra mim É túnel Do lança do boldo, faz subir fumaça, vou sarrar na peça, igual que camuflada Vou descer na peça, ao som da rajada, vou jogar pra tropa dos caras de tralha Joga pra tropa dos caras de tralha, joga pra tropa dos caras de tralha Joga pra tropa dos caras de tralha, joga pra tropa dos caras de tralha Do pente alongado, cordão no pescoço, fogo na camisa Dinheiro no posto, eu só quero ele porque é criminoso Cê sabe, eu gosto do que é perigoso Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Joga pra tropa dos caras de tralha, joga pra tropa dos caras de tralha Joga pra tropa dos caras de tralha, joga pra tropa dos caras de tralha Desce pra bandidão Ah, agora eu entendi, agora eu saquei, agora todas as peças se encaixaram E é mais uma do John Jones, não tem jeito No número um, recuso, copia, lancei o fogo nas costas Ele é o terror dos alemão que são meu fã e não assumem não Ela viu a bloca toda camuflada, quer passar sarrando, fazendo fumaça Entrou na M&M pra dar uma sentada e fala pro mago que eu sou o seu tralha Teu único tralha é quem? Conta pra mim Tu lança do boldo, faz subir fumaça Vou sarrar na peça, agora fica mochada Vou descer na peça, ao som da rajada Vou jogar pra tropa dos caras de tralha Joga 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 pra tropa dos caras de tralha Do pente alongado, cordão no pescoço, fogo na camisa Dinheiro no topo, eu só quero ele Porque é criminoso, cê sabe que eu gosto do que é perigoso Novinha, brota aqui que tu vai ver o que é bom Senta pra bandidão, desce pra bandidão Joga pra tropa dos caras de tralha Joga pra tropa dos caras de tralha Joga pra tropa dos caras de tralha Desce pra bandidão Ah, agora eu entendi, agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram E é mais uma do John Jones Não, não, não tem jeito O que euimes ? O que euimes ? O que euimes ? Ele ocorra não... Existe tremendo